Ainda estamos no mês azul, no abril azul, um mês dedicado à campanha de conscientização do autismo. Hoje, nós vamos trazer um assunto muito popular quando o tema é autismo, as estereotipias. Esse termo é usado para os movimentos motores e para os comportamentos repetitivos. Já existem pesquisas que associam a convivência com os pais da redução dessas estereotipias. Acompanhe. A filha da Elane Cristina foi diagnosticada com transtorno do espectro autista com um ano e nove meses de vida. Com acompanhamentos e terapias, hoje, aos cinco anos de idade, a pequena Júlia Maria consegue manter uma rotina tranquila. A gente já sente muita mudança na questão comportamental, na questão da fala. A Júlia é uma criança de suporte dois. Mas a informação dos pais também é muito importante nesse processo. Então, que os pais tenham essa capacitação, que estudem, que busquem também informações para que possam ajudar a criança nesse tratamento. Que não é só terapêutico, não é só na clínica, mas em casa, na escola. Então, é um conjunto que se completa. Estima-se que no Brasil, pelo menos dois milhões de habitantes possuam o espectro autista. Entre as principais características de quem é diagnosticado, estão os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e de movimentos motores. Mesmo que seja uma condição que tenha se tornado relevante e bastante discutida no âmbito da educação e saúde, as chamadas estereotipias ainda são vistas sob a ótica do preconceito. Ela é um sinal muito frequente nas crianças com autismo, mas ela não é um critério diagnóstico. E aí, é importante a gente entender, porque às vezes você vê uma criança com esse comportamento, e aí você já acha que a criança é autista pelo comportamento, né? Simplesmente perestereotipia. Mas ela não é um critério, assim, sozinho, entendeu? Não é um sinal que vai te dizer se a criança tem autismo ou não. Mas ela é muito comum. A estereotipia é diversa em cada autista. Pode se manifestar por balançar o corpo e a cabeça, virar as mãos, ranger os dentes, girar objetos, andar na ponta dos pés, alinhar objetos, levantar a mão ou objetos da boca, mas nem sempre está associada ao autismo. Nós temos estereotipias, né? Quando a gente está nervoso, a gente às vezes não balança a perna um pouco mais, faz aquele movimento. Então, aquilo é uma estereotipia. Inclusive, a estereotipia também pode estar presente em pessoas de desenvolvimento típico. Conforme a especialista, à medida em que se aumentam a frequência e funcionalidade das brincadeiras sensório-motoras, gradualmente se diminuem as estereotipias. Uma criança autista pode aprender a ter outros estímulos, como jogar uma bola sensorial para cima ou brincar de correr e girar ao redor de brinquedos no parque com outras crianças, por exemplo. Quando que você vai tratar? Quando a estereotipia, ela tem uma frequência muito alta, que aí a gente chama de comportamento concorrente. Quando ela é muito frequente, a ponto de competir com o comportamento funcional. Digamos assim, uma criança vai para uma festa de aniversário e ela fica muito animada, muito feliz, e ela começa a fazer a estereotipia, né? Porque ela está muito ansiosa, muito feliz, então ela está extravasando aquele sentimento e fazendo a estereotipia. Só que se ela ficar muito tempo naquele movimento, ela vai terminar perdendo um momento importante de interação, entende? Então, assim, quando ela começa a ter um impacto funcional, aí a gente já trata, né? Dependendo do grau. Ou quando ela for muito intensa, que causar uma lesão. Imagine, como eu estava falando do flap, esse movimento repetidamente com uma frequência muito grande vai causar uma lesão de punho, né? Ou então, quando ela é autolesível, porque como ela se apresenta de muitas formas, tem criança que às vezes bate o queixo aqui, a mão, o punho no queixo aqui, e aquilo machuca, porque é um comportamento que sempre que a criança está naquela excitação, a criança faz, né? Então, esses comportamentos que podem machucar a criança, um esfregar de mãos. Eu tive uma criança que ela esfregava muito as mãos, muito, muito, que as mãos ficavam muito machucadas. Então, nesses casos, a gente vai tratar, porque a gente está sempre visando a qualidade de vida, né? O objetivo maior é a qualidade de vida. Informação é sempre muito necessária, principalmente quando se trata de autismo. Ainda há muitas questões que as pessoas desconhecem bastante, o que acaba influenciando ainda mais para uma visão preconceituosa, um prejulgamento. Nesse caso, o acompanhamento dos pais, o início das terapias, a continuidade das terapias, acaba sendo algo essencial para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do jovem também. A gente sempre fala de autismo associando muito a criança, mas tem muitos adultos, inclusive, que descobrem que tem autismo e começam os tratamentos.